Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de doença de Bastrup. Temos aqui essa radiografia de coluna lombar, projeção em perfil. Observe pequenos osteófitos marginais em alguns corpos vertebrais, mas nada muito chamativo. Agora observe aqui os processos espinhosos. Veja que o espaço entre um processo espinhoso e outro, veja que o espaço está reduzido entre um processo espinhoso e outro. Veja que há esclerose nos processos espinhosos aqui, apostos. Veja que esclerose óssea, esclerose óssea, esclerose. Além disso, pequenas irregularidades na superfície articular e pequenos cistos subchondrais. Então, um processo degenerativo, um processo de osteoartrite interespinhoso. Então, isso caracteriza a doença de Bastrup. E veja que esses processos espinhosos estão hipertróficos, né? Eles estão mais alargados do que o habitual. Então, esses são os achados mais frequentes aí na doença de Bastrup, na radiografia simples em perfil. Para comparar, vamos ver aqui uma radiografia normal da coluna lombar em perfil. Veja, veja os espaços interespinhosos, veja a distância entre eles, veja o tamanho dos processos espinhosos e veja a densidade óssea e a regularidade do contorno dos processos espinhosos. Compare agora. Faça a comparação aí dos processos espinhosos normais com os processos espinhosos da doença de Bastrup. Veja, veja, são maiores, mais alargados, o espaço entre eles reduzido, compare lá, e veja a esclerose óssea, a irregularidade dos contornos e os pequenos cistos subchondrais. Veja aí, normal, doença de Bastrup. Ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo. Vamos lá. Obrigado.